O Fofoca FC está na abertura do maior torneio de tênis que acontece aqui no estado. Gente, são 10 mil reais em prêmios. E olha que a estrutura aqui não está para brincadeira não. A expectativa é muito grande, a princípio pelo número de inscritos, que foi recorde, 310, 311 inscritos. Isso mostra uma vontade muito grande dos jogadores de estarem participando de um evento desse porte. O Tribuna Open é a nossa referência, é a referência do tênis no estado do Espírito Santo como torneio, organização, é um exemplo. A gente trabalha o ano todo pensando nesse torneio. A parceria foi muito importante porque a gente conseguiu trazer bastante atleta para o torneio. E ao longo dessas quatro edições a gente construiu um torneio bem sólido. Todo mundo sabe que os atletas precisam treinar muito durante o ano para poder fazer bonito em quadra. Mas gente, quem sofre mesmo na hora do jogo são os torcedores. Bárbara, quem é que vai jogar? Meu irmão Gabriel. Como é que está seu coração? Ai, eu vou ficar olhando as bolinhas para lá e para cá. É complicado? É. Dói o pescoço? Dói. Dói. É legal. É legal? É. Mas como que é para a mãe ver um filho em uma competição? A gente fica super aflita, né? Porque assim, ainda mais assim, ele está em quadra. A gente vem de Guarapari para poder ele jogar. E é o primeiro campeonato mesmo, sabe? Assim, que ele está participando. Então eu estou aqui assim, dedos cruzados, super aflita. Só quero que ele dê o melhor dele. Agora, quando cai dentro, eu não sei se é ponto ou não. Quando cai fora, eu acho que é ponto, mas não é. Quem pode explicar isso para a gente, será, hein? Meu irmão. Seu irmão. O irmão pode explicar. Explica para a gente como é que funciona essa questão da pontuação. Não, pontuação é caiu dentro para ponto. Caiu fora, é fora. Mas se caiu fora e foi ponto para você, já pode gritar logo ou ainda não? Tem muita coisa pela frente? Não, pode comemorar o ponto. Agora não é jogo ganho. Estênio, eu estava conversando com sua mãe. Menino. Espera aí. Ela sofreu muito, Diego, te acompanhando? É, eu também sofri bastante no meu jogo. Foi um jogo bem difícil. Mas eu acabei gostando do jogo. Foi de sofrido, mas foi sim, né? E está chegando a hora do jogo do Vale. Del, como está seu coraçãozinho? Coraçãozinho? Cara, está dando aperto mesmo. No começo do jogo vai ser difícil concentrar, assim. Mas durante o jogo vai sair do normal. No começo, principalmente no primeiro game, vai ser tenso. Gente, eu vou ficando por aqui porque é muita emoção. O Delta está jogando e eu preciso prestar atenção. Então, Júlio, fala você aí como é que foi o resultado, tá bom? Até semana que vem e no próximo Fofoca FC. E a gente está trouxendo para outra pessoa. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.